Aplausos 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 O que é essa garota só querendo me dizer? O meu xuxu, isso é você que não te vê O que é essa garota só querendo me dizer? O que é essa garota só querendo me dizer? Não, 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 não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu quero que você esteja aqui Dejamos lá Tchau, tchau!